Quando ele faz 40 anos de idade, ele vai se declarar a partir de toda uma carreira, de uma trajetória que ele vai conseguir alcançar nos quadrinhos, em que ele se torna uma celebridade. Em 1993, ele vai se declarar a sua dedicação à magia e também se autodeclarar um mago, que para ele era uma etapa lógica, uma etapa final lógica na sua carreira de escritor. E, tratando desse assunto, o site Darkblog vai comentar o seguinte. Após o anúncio de Moore, ele começou a criar e apresentar performances e rituais místicos que demonstravam sua nova condição para todos os que acompanharam a sua trajetória. A primeira delas foi a Membrana Fetal, de 1995, na qual ele usou a morte da sua mãe como base para abordar sua própria vida e a relação que cada um de nós constrói com os lugares que vivemos, visitamos e idealizamos. Esse último tema volta a ser abordado em outra performance sua, em 1999, chamado de Serpentes e Escadas, em que ele se aprofunda na psicogeografia um aspecto da geografia cognitiva que estuda as conexões interpessoais que as pessoas estabelecem com ambientes urbanos em que vivem e com rotas aparentemente arbitrárias por onde passam. Além da psicogeografia, as apresentações continham contracultura, música, poesia, pintura, iluminação individual e crítica à sociedade. Então, no caso, a obra de Alan Moore que nós passamos agora a examinar é justamente não o conjunto todo da sua obra, mas, é claro, o Watchman. A proposta de criação de Watchman veio com o intermédio do editor da DC Comics nos Estados Unidos, Dick Giordano, na época. Pois bem, ao contatar Moore, Dick teria apresentado a ideia a partir dos direitos recém-adquiridos sobre os heróis da extinta Charlton Comics. Mas, naquele período específico, Moore, ele estava querendo um... Esse foi mais um episódio do Takes do NUPEC. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e aproveite para assistir o vídeo completo no link abaixo. Quadrinhos de academia? É na UEMES, é no NUPEC. Aproveite, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações e receba todas as nossas novidades em primeiríssima mão. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho